Flintlock, o jogo dos criadores de Ashen, ele desapareceu, faz um tempo que a gente ouviu falar do jogo, com até gameplay, e agora ele surge em mais um vídeo, agora pra gente poder ter uma noção melhor de como tá o desenvolvimento desse game, Eliptecos. Exatamente, a gente vai assistir um teaser de gameplay, mas antes você está no combo infinito. Exato, apesar de ser um teaser, ele tem o tamanho de trailer de gameplay que a gente vê por aí em muitas produtoras, isso porque eles estão dizendo que vão lançar um gameplay estendido no mês que vem. Então, em março, teremos mais novidades de Flintlock. Antes da gente partir pro trailer pra gente poder... Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Antes da gente partir pro trailer pra gente poder fazer essa reação, dá uma olhada lá na nuvem, porque a DLC do Elden Ring, a Shadow of the Air 3, ele tá saindo aqui com o menor preço que você vai encontrar no Brasil. Tá por R$138,90 com 10% de desconto, ou seja, é uma DLC com venda antecipada, pré-venda, e você já pode comprar com desconto na nuvem. Além disso, tem vários outros jogos em promoção lá, dá um pulo na nuvem, o link tá aqui na descrição, faz sua conta, fala que veio pelo combo infinito, e você pode parcelar tudo isso ainda em várias condições lá. Nuvem, link na descrição, melhor loja que existe. DLC de Elden Ring, que tá com cara de ser maior do que muitos jogos AAA aí, hein? É real, cara. É real, não duvido. Tem live que a gente fez aqui pra... Esperando esse trailer aí, então dá uma olhada lá. Vamos lá, Leptecos, para o... Opa, tá errado aqui, boa. Pode contar aí. 3, 2, 1, vai. A gente que fez uma cobertura interessante sobre o Flintlock. Sim, é do A44 Games, e a capital é a publisher. Esse jogo chegando direto no Game Pass, hein? Ele é um jogo de mundo aberto e tal, muita gente comparando até com Horizon, Final West, coisas assim, mas parece que o combate tem umas pegadas diferentes. Puxa, raíla voadora, é uma nave. Cuidado, Nor. O que você está fazendo? O Ashing, se eu não me engano, ele era um Soulfly. Essa língua do bicho. Esse acho que vai por um caminho parecido, né? Lembrando, eu lembrei agora do Anki, né? O boneco, tipo, o animalzinho dela. É, não lembro muito bem a função dele, não. Ah, ele ajuda, né? Nessa parada, no combate. Se eu não me engano, ele... Serve de... É eu ou essas tátuas parecem como você? Eles foram, provavelmente, inspirados por uma das minhas visitas. Eu viajava para o above, quando o Great Below tinha muito tempo para cair. Ah, isso aí é a Bonfire. Checkpoint. Ué, a roupa dela mudou? Sacou a piscina. É então. Aqui, cortaram. Com o aliquilador. Nossa. A vida dela está atrás das nossas câmeras. Eu vou mudar aqui para vocês poderem ver. E ela tem uma quantidade de pontos ali que deve ser o Soul. Não morre em mim, Nour. E o da cara do perigo ali. Cara, assim... Pelo que a gente está vendo, ele não tem o mesmo nível de... Vamos ver se tem uma segunda forma, chefe. Dificuldade. Nossa, o que o bicho está entrando no cenário ali? É. Fala duas vezes. É. Talvez não tenha o mesmo nível de dificuldade com munição. Aí, a coisa pagou. Não, deixa eu voar. Mas ele parece ser bem interessante, viu? Sim, claramente não é um... Como eu vou dizer? Não é um triple A em termos de estrutura ali, né? Até porque o estúdio não é gigante. A Kepler é gigante. A Kepler, ela é uma empresa da... Da Tencent, se eu não me engano. É uma publisher da Tencent. Que inclusive publica o PUBG hoje em dia. Publicou aquele jogo de terror lá, que era do criador Dead Space, Calice Protocol. É, os caras são grandes. O jogo deve ter um escopo um pouco menor. Mas ele me deixa impressionado com muitas coisas, assim. É um game que eu fico muito curioso por conta do gameplay. Mas realmente, naquele combate ali, deu pra perceber que talvez não tenha uma mesma dificuldade de um Souls-like. Ou esse boss realmente não é um dos mais fortes, né? É, então, exatamente. Não é um problema também não ser tão difícil, né? Zero problema, cara. Zero problema. Eu acho que nem tudo precisa ser Souls-like, mano. Na verdade, eu acho que tem que ter de tudo, sabe? Chega uma hora que fica um pouco saturado. Hoje tá todo mundo querendo fazer Souls-like. Ah, pô, é um dos nossos estilos preferidos. Quanto mais, melhor, legal. Mas, pô, tem horas que você quer jogar um bagulho mais tranquilo. Você quer jogar um RPGzinho de boa. Eu acho que é essa a pegada. RPGzinho de boa. É, eu acho que, assim... Eu iria mais pra uma parada meio God of War, no sentido de... Tem desafio, mas ele não é um Souls-like. Tá ligado? Não tô comparando o gameplay, tá? Tô dizendo, mais ou menos, o que eu imagino pro feeling. É, até mesmo... Vamos falar, é só porque ela tá usando o machado. Não, não é por isso. É justamente por achar que o God of War, ele tem um estilo próprio de gameplay que... É... Eu acho que o Flintlock bebe um pouco dessa fonte, sabe? E... E ela usa arma de fogo também, né? É uma coisa que... Usar arma de fogo, usar... Usar o bonequinho Wank, né? Então, tudo isso... Acho que agrega bastante pro gameplay e deixa ser uma parada um pouco mais única. É, eu acho que eles... Isso é interessante. Eu acho que eles, ao encaixarem o game... Porque o Ashen... Eu não joguei o Ashen, mas tenho uma curiosidade muito grande de jogar. E todo mundo fala que é um Souls-like incrível, assim. Que é um jogo... Eu não me lembro exatamente qual que é a particularidade que ele tem, mas dizem que ele é muito bom. Eu tô muito na vontade de jogar. Mas, é... Eu vejo que eles, talvez, estão indo pra um campo aí, onde eles querem alcançar o maior público possível. E eles estão certos, né? É um tipo de jogo que pode ser mais abrangente. Eu acho que eles estão num caminho bom. O jogo vai chegar direto no Game Pass, no lado do Xbox. O que faz eles já terem uma garantia bem interessante aí do trampo deles, né? Porque um jogo no escopo desse, quando chega no Game Pass, deve ganhar uma graninha boa. Mas eles devem estar focados em vender também. Pra alcançar um público da hora pro futuro do estúdio, né? Então, acho que é um passo importante. Até o final desse trailer, como a gente tá vendo de novo aí, ó. Ele mostra tanta variação de combate de inimigo que parece ser bem legal. É, e olha que interessante, assim, né? Se você for analisar o quadro geral ali, tipo, a interface. Você tem a vida dela aqui em cima, vermelhinha, né? Uma parada é 89.869. Que deve ser, tipo, o dinheiro ou a Souls, né? De evolução. Parece Souls, porque ela mata o inimigo e aquilo lá aumenta. Então, sim. Puxa esquerda. Aí, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tem o, provavelmente, o pote de vida aqui, de três. Tem uma espingarda, o machado à direita e, tipo, uma espécie de, aquela, escopeta de cano curto, né? Sim, sim. Que dá aquele tiro, que deve dar aquele tiro de afaste. E tem essas paradinhas. Só que a escopeta, né? A da esquerda, ela tem um número de uso, né? Ela tem dois ali, né? Parece ser uma espingarda. Não sei se é... É, a da esquerda aí, essa arma mais longa, ela tem um limite de uso, né? Então, deve ser uma arma mais forte. Uma habilidade a ser carregada aí. Uma coisa que chama atenção também... Não, rapidamente, calma aí. Você vê aqui, esses pontinhos amarelos embaixo, são tiros dessa escopeta cano curto. Então, você tem aí um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis tiros. Aí, eu não sei como é que você carrega, se é cooldown. Amarelos, falou? É, onde eu tô aqui, tem quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, pô. Onde eu tô aqui, tem quatro. Contra o boss, tem seis, aham. É, contra o boss, tem seis. É, eu tô no boss. E aí, bom, provavelmente isso deve ser upado, né? E aí, eu não sei se depois pode ser cooldown, ou se você precisa carregar de uma outra forma. Parece que recarrega ao bater no adversário com corpo a corpo. Pode ser também. Não, isso acontece, isso daí é real, tá acontecendo. Tá, tá. E aí, aqui, a direita, no inferior direito, tem aquele especial, né? Que ela dá, ou de... Que ela vai pra cima do cara com uns bagulho meio elétrico, assim. Sim. Então, isso aqui, provavelmente, é cooldown. Tem um jeitinho de ser cooldown, né? Sim, deve usar uma quantidade. É, o Enki, não tem nenhuma interface pra ele aqui, que eu tenho entendido. Eu acho que tem. É, esse negócio à esquerda, que mostra a quantidade... Tá atrás da minha câmera aqui, galera. É, tem uma parada à esquerda, que vai mostrando o nível de sincronização dos ataques dela. Agora tá ali, ó, no momento onde a gente tá vendo aqui, o Lê tá num outro momento. Tá em 12%, recarregando, não sei o quê, 16, 17. Eu acho que aquilo ali deve determinar o quanto ele... Ou ele ataca automaticamente... Ah não, mas não é uma interface pra ele, tipo... Você não tem um indicativo que você pode utilizá-lo e tal. Eu acho que deve ser tipo... Vai, vou usar de novo essa comparação, a galera vai me xingar, mas foda-se. É tipo o Atreus. Você utiliza o Atreus ali em momentos específicos pra bater no cara. Isso daqui são dados do que você faz. Tem umas paradas ali que ele mostra, por exemplo, aqui. Onde eu tô, tá Burn Detonated, mais 3%. Sprint Attack, mais 2%. E Burn, mais 1%. Então é basicamente tipo o que você tá... Seus combos, né? São as coisas que você tá fazendo, né? Tipo, vai gerando uma sincronia, parece. É difícil saber porque eles vão explicar ainda, né? Vão explicar com certeza aí no gameplay estendido que eles vão trazer em março. Então tá logo aí. Vamos ficar de olho porque Flintlock faz um tempo que não aparece. Se eu não me engano é o jogo que tá previsto pra esse ano. E... Eles precisam mostrar, né? Esse jogo precisa ser mais presente. E eu acho que voltou agora pra chegar forte pro lançamento. Então comentem o que vocês têm a dizer sobre o jogo se vocês estão empolgados. Se você tem Xbox ou PC, você pode jogar no Game Pass porque vai chegar direto. Só uma coisinha a mais ali. A Kepler não é da Tencent, não. Ela tá mais ligada com a NetEasy, tá? Então, ó, em 2022 eles fizeram... Eles publicaram junto com a Slow Clap o Sifu e com a App Software o Scorn. Sim. E 23 o Tia. Então não é o do... Não é o do... Do Calisto? No PUBG, não. Ah, não. O Calisto não. Não. Ah, então confundi as publishers. A do Calisto deve ser outra empresa. Sim, sim. Mas eles estão em outros lances. Tipo, Pacific Drive foram um dos publicadores junto... E a desenvolvedora com a Ironwood Studios. Ah, eu confundi com a Crafton. A Crafton é que é do Calisto e da Tencent. É, isso sim. Isso sim. Então passa o histórico de novo aí da Kepler pra galera. Bora lá então, ó. Em 2022 foi o Sifu junto com a Slow Clap, né? Muito bom. De publicação. O Scorn com a App Software. Eu gostei, mas é questionado. O Tia, em 2023, o Tia com a Awaseb. A Awaseb. Achei fraquinho, mas é um jogo indie bem pequeno. É. Ultrus com a Haddock. Ah, Ultrus acabou de sair. O João avaliou. É muito bom. Parece ser muito bom. Sim, sim. Pacific Drive também. Sim. Recente pra caramba. Ironwood. O Cat Quest 3. É isso. Que é da The Gentle Bros. e o Flintlock da AI-44. Aí, ó. Uma publisher interessantíssima. Uma vibe meio Fox. Comentem então o que vocês têm a dizer. A gente se vê no próximo vídeo do Combo Infinito. E se inscreve no canal aí. Dá um pulo lá na nuvem pra ver as promoções. Valeu. Valeu.